E aí camboi de youtube, tranquilo? Tô fazendo uma troca aqui porque aconteceu um acidente as tampinhas essas tampinhas são foda elas perdem muito fácil porque não dão aperto então eu tô trocando aqui por um parafuso maior coloquei o alongador, que vem também com alongador e tô botando o Loctite vamos ver se dessa vez dá aperto, né? ela vai ficar um pouquinho mais longe da roda mas bora ver, né? vai mudar o design aí tô botando o Loctite vamos ver se melhora aí amanhã eu vou botar agora aqui não posso apertar muito que é de plástico, né? pode quebrar uma já foi trocada vamos pra próxima ali a que caiu foi da roda de lá aí eu tô tendo que trocar todos os parafusos agora foda por dentro da garagem hoje é diferente é no carro né? aro 22, velho rodão, hein? LT325-50 R22 o pneu é um Trail Blade XT da Turo a roda é uma Xadrox da XD Series quanto foi essa roda ali? quanto foi essas paradas todas aí que você fez? dois mil quase três mil quase três mil dólares eu tive que trocar o pneu de novo, né? porque o primeiro pneu que veio veio grande demais veio grande demais, velho aí papai se ferrou aí papai se ferrou é, velho a gente sempre dá um jeitinho aqui pra fazer as coisas, né? by yourself você sozinho porque você ficar pagando a mecânico aí é paia e outra mecânico às vezes assim mecânico é bom pra você fazer serviço que você realmente não não tem ideia de como é que você vai fazer, né? coisa mecânica séria aí coisa séria como trocar um hidrovácuo junto do cabeçote coisa coisa porra difícil, né? de fazer assim só com bastante técnica agora coisa simples, porra você pode fazer em casa aí eu mesmo prefiro fazer é, dá acabamento assim coisa besteira uma lâmpada coisa besta claro que se tiver que trocar pastilha de freio eu não troco não em casa, velho é um trabalho da porra não é isso não é porque era do meu tempo que é fácil de trocar é fácil de trocar essa parece que pegou a perta, hein? vamos lá pra... ai rapaz, eu levei uma pancada na perna hoje de manhã trabalhando levei um estouro da escada, velho nunca mais da escada, mas vê só eu subo nas alturas lá e muita atenção, né? a gente não não tem problema de cair nem nada fui inventar, velho de subir numa escadinha pequenininha, velho três degraus, quatro degraus, velho pense num estouro que eu levei, meu puta que pariu, velho a minha perna entrou entre uma escada e outra lasquei minha canela, velho o músculo da canela na frente pense na pancada mas tá de boa tá de boa tá de boa tá de boa aí eu não perdi a calota porque foi o seguinte eu escutei o barulho tá, eu ando com o vidro aberto no verão, né? o negócio acaba de andar no verão vidro fechado no ar-condicionado não dá pra mim não, filho tô forinha quero aproveitar o verão o máximo que eu puder então eu tava com o vidro aberto quando eu vi, cara tá faltando uns sete, velho aí você me lasca, né? tá faltando uns sete aí, bicho eu o que se diz me levantei, né? joguei a poeira acima e comecei a trabalhar de novo não tava sentindo dor mas agora, meu irmão porra agora a parada tá doendo já botei gelo lá dentro e tudo, mas o negócio de manhã foi punk aqui o muriçoca mordeu aqui agora muriçoca não porque não existe muriçoca de dia existe dengue é? tá pensando que aqui não tem dengue não? aqui tem, filho americano fica zica, zica, zica do Brasil eu digo, meu irmão aqui essa porra também tem, velho você é débio mental já viu muriçoca de dia? mosquito de dia, velho mosquito tem que ser de noite mosquito é de noite, velho no Brasil pelo menos é de noite essa porra aqui tem de dia o tempo todinho só tem, só tem uma, só tem uma coisa diferente o mosquito da dengue aqui ele parece que não transmite a dengue não esses filhos da puta dá bem, senão ele tava fudido mas existe uma época do ano que ele transmite sim aí eles ficam com tal de rotavírus mas deixa tá que é a porra da dengue mesmo vai tá faltando o joguinho deixa eu pegar ali não sei onde é que tá, velho eu deixei pelo meio do caminho eu fui onde foi que ficou? dentro de uma dessas caixas aqui deixa eu achar, velho aqui filho de rato tu tá doido mesmo uma merda mas é o jeito eu achar os parafusos de novo ali preto parafusos curtinho ali preto não gostei não nesse negócio grande aí mas é o jeito bom, e por dentro da garagem é isso aí hoje tá? a turma tá gostando vocês tão gostando da série, né? por dentro da garagem abraço pro meu amigo canhão de novo ele chegou pra mim e fez olha mandou um recado pra mim, né? mas não fez olha a turma aqui em Recife tá lá fora fazendo um protesto pedindo mais vídeos por dentro da garagem ô meu velho abraço pra ti meu irmão a gente é das antigas aí tempo das corridas Jona Bezerra eita como era bom Zeca Monteira Zarda Fonte aquele pessoal lá porra bicho era muito bom ai tem muita gente porra aqui eu também era muito pirralho, né? sem pirralho que eu digo eu tinha o que? 12 anos 13 anos 15 anos ah velho se não faz tempo bicho era bom velho 9 anos sei lá tem uma eu sei que a corrida era boa demais bicho Jona Bezerra perto do centro da cidade de Recife embaixo do viaduto tem uma tipo um lugar estacionamento tipo estacionamento fazia corrida lá bicho tem a corrida de de Fusca a Fórmula F tem a corrida de Maverick com Opala misturada era bom demais a Fórmula F 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 Pronto galera, é isso aí Então por dentro da garagem hoje é uma coisa simples Meu irmão pneu tem tanto cravo, velho, que dá pra puxar Nossa Aí é da nossa dojona aí, ó Dodge Ram 2500 Motorzinho, ó Cummins, turbo diesel Beleza A Arona começa a fazer uns upgrade delas aí Vou botar os faróis Coloca esses faróis que estão queimados, tá vendo? Ah, dá um polimento não Vou trocar, botar ele fumê Com a grade preta Tirar o cromado Deixar tudo preto Vou tirar as gaia daqui Porque aqui na frente vai entrar aquelas Um farol de LED bem grande Né? Vou botar os detalhes aí preto, tirar esses nomes Deixar ela toda pretona Pintar o estribo de preto Aí vai ficar filé Beleza galera? Valeu Então até o próximo vídeo Até mais